As Nações Unidas alertaram nesta segunda-feira que as perspectivas são sombrias para 2024 em meio a conflitos, emergências climáticas e colapso econômico. A ONU pediu US$ 46,4 bilhões para ajudar 180 milhões de pessoas em todo o mundo e evitar que as pessoas paguem com suas vidas. A entidade recebeu apenas 35% dos US$ 56,7 bilhões que havia solicitado para 2023, o pior déficit de financiamento dos últimos anos. É uma redução bastante substancial. Você pode imaginar o trabalho duro que tem sido para reduzir os números, para persuadir as agências a reduzi-los, a serem realistas, a se concentrarem, a terem uma mentalidade firme sobre o que realmente conseguiremos alcançar. Embora todos os olhos estejam voltados para a guerra na faixa de Gaza, a ONU lembrou que o Oriente Médio, o Sudão e o Afeganistão também têm se beneficiado de importantes operações de ajuda internacional. Há uma pandemia de ataques em conflitos contra hospitais, clínicas e locais com a Cruz Vermelha, que significava segurança, mas que agora significa a prática de tiro ao alvo. Temos que lembrar ao mundo as obrigações previstas nas Convenções de Genebra, no Direito Internacional Humanitário, e que devem nos proteger para que possamos fazer o trabalho com o pouco dinheiro disponível. Embora a ONU tenha decidido revisar o pedido de doações para se concentrar em necessidades mais urgentes, ela reconheceu que o valor solicitado ainda era enorme e provavelmente difícil de ser arrecadado, já que muitos países doadores enfrentam dificuldades financeiras.